Não sei se o meu telefone ainda vai aguentar porque ele já não tem muita carga Mas agora eu tô a tirar foto em um outro lado que eu acho que tem mais iluminação solar Luz é tudo, fotografia sobre luz Quando eu fiz a minha formação de fotografia, pra câmera, não pra telefone Pra telefone mesmo é só testando, testando, né? E vendo também, assistindo vlogs como estes Que eu fui aprendendo Gente, eu tô a passar aqui, mas eu sei que aqui nesse bairro tem muitos cães E algum cão pode saltar Gente, aqui tá o cenário perfeito pra tirar foto Só que tá muito bitch, you know Eu não sei, eu não quero algo assim Mas eu quero, olá, eu vou te mostrar algo Eu não sei, por que eu tô falando inglês? Me perdoem Longe de mim Olha, vou te mostrar numa placa Que ela é, opa Achei uma coisa que é boa pra foto Porque eu tô a procura de algo que é amarelo Eu queria imitar uma foto do Bruno Mars Que ele tirou em algo em amarelo Algo vermelho, algo assim, né? Mas eu encontrei algo que é meu amarelo Vou tirar depois, vocês vão ver como é que vai ficar E também quero vos mostrar uma coisa que todas as preces têm E eu acho muito bonito, né? Se você for criativo, você consegue fazer fotos incríveis nisso Não sei se eu vou conseguir fazer Like, look at this Que? Ah, porque Deixe aí suas pegadas Deixe o amor Mas não deixe lixo Projeto Camboé Opa Tô a fazer já divulgação do Projeto Camboé Guys, look at the beach Tô feliz que meu telefone tem carga agora Porque ele geralmente não tem Tá bom Só vou terminar de fazer as fotos Eu nem quero O objetivo nem é Fazer mesmo com o óculos Pra vocês entenderem o contexto Eu tenho que vos dar contexto O objetivo nem é Fazer fotos de praia Porque eu já vou pra praia No final de semana Portanto Nossa, que boi bonito Boi Good vibes E aí eu já vou Perdoem o vapor O vento Eu já vou pra praia Então já vou fazer fotos de praia De branco Com chapéu e tal Meio que Jacob Então agora eu queria fazer fotos de cidade Blogueirinho Com esse óculos super Other Level Então Vou fazer aquela foto E vou passar Quando eu começo a gravar Enquanto eu tô a fazer foto Eu perco o sol Eu não posso começar a fazer isso É um foto Vídeo Let me walk Like a pop star Ei What's up boy Listen I don't know Why we're doing that Vamos parar de fingir Essa vibe gótica Vamos parar de Fingir que o mundo tá a acabar E que Tipo Daqui a mil anos Ou seja Daqui a mil anos Realmente ninguém vai estar aqui Mas não significa Que tenhamos que nos comportar Como se o mundo estivesse A acabar Por este mesmo motivo Sobre o mundo Não estarmos aqui Daqui a mil anos É que isso tinha que ser motivação Para que nós vivêssemos Com intensidade Vocês acham que eu fui me meter em amarelo Do nada Eu acho que a vida tem que ser levada de forma leve De forma alegre Nós não temos controle sobre tudo o que vai acontecer Mas o mínimo E o bocado que a gente puder fazer por nós Nem que for em uma roupa Eu sei né Que isso é De alguma forma Chega a ser fantasia Mas se essas fantasias Nos influenciam E nos fazem bem Se esses ambientes E esses cenários Influenciam No nosso espírito Why not? Hã? Run, 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 run Se esses cenários Me influenciam Olá Se esses cenários Me influenciam Se esses cenários Me influenciam No nosso bem estar Why not? Por que não? Agora Tipo Eu com esse óculos Não consigo me levar a sério Tipo Eu acho que vocês também Não vão conseguir me levar a sério Tipo Eu sei Isso de alguma forma Usar esse óculos Para mim De alguma forma Quebra muitos Muitos Tabus É muito tabu Para quebrar É muita opinião Do exterior Para lidar Usando óculos Como estes Tendo em conta O comportamento E o tipo de pessoa Que as pessoas atrelam Quando elas veem alguém Usar Óculos como esse Someone is staring me You gonna see there Behind me Someone is staring me Ok gente Provavelmente Você não está me levar a sério Então eu não vou me dar mais conselho Eu não vou me dar mais conselho Eu não vou me dar mais conselho Do you ever get that feel That you can't shift the time Good vibe 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 Obrigado.